Jardim conviveu com Bruno de Carvalho durante uma temporada, tempo suficiente para o técnico perceber os méritos do presidente do Sporting. Eu tenho, ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu tenho uma excelente relação com o Bruno de Carvalho, por vários motivos. Uma é que ele é uma pessoa que vive o Sporting e já disse isto publicamente, acho que ele foi necessário ao Sporting. Naquela altura ele inverteu totalmente a forma de estar, que era dar maior responsabilidade às pessoas, ter maior ambição de toda a estrutura. Também ele conseguia, em termos do plano financeiro, fazer um grande trabalho.